Fala aí pessoal do canal motorista Leandro Ferreira, beleza? Tudo certinho? Eu coloquei um vídeo em nosso canal falando de um Fusca, ano 1984, modelo Fafá de Belém e o pessoal gostou. Fuscão bastante inteiro e hoje eu estou trazendo este Gol CL 1.6, motor CHT, inteiraço, ano 1993. E adivinha de quem é este Gol, viu? No final do vídeo eu vou falar de quem é este Gol, hein? Olha que Gol impecável, não tem um podre, praticamente 100% original, rodinha, 4 pneus Dunlop, olha só que carro inteiro, gente. E é um carro que surpreende, viu? Por onde passa chama sempre muita atenção. Olha só o motor, motor CHT, não tem uma gota de óleo, todo limpinho, lavadinho. Você pode ver que este carro, ele está muito conservado, a frente, a mesa. Você pode ver que ali ainda tem solda de fábrica ainda, sobre os paralamas. E é um carro muito econômico, viu? Uma economia que surpreende. Eu, particularmente, eu gosto muito do motor AP, eu sou APzeiro mesmo. Mas, este carro, todos falam que é um carro muito bom e o motor é um motor muito econômico. Vamos agora dar mais uma panorâmica nesta máquina, nesta raridade. O pessoal falava da economia do Gol, e eu não acreditava muito não. Mas, este motor 1.6, sinceramente, ele está me surpreendendo, viu? Surpreendendo mesmo. Muito econômico. Está aqui, olha. Cantinho da porta também. Subindo aqui. Você vê que o carro está muito inteiro. Este carro aqui não tem um podre sequer. Está vendo? Carro liso. Carro bacana. Então, se você gosta de uma raridade, está aí. Este Gol CL 1993 1.6, rotor CHT. Este carro era 4 marchas. Mas, colocaram nele uma caixa de 5 marchas. Eu confirmei com o antigo dono. Realmente, este carro era 4 marchas. E agora, está com a caixa de 5 marchas. A rodinha está aqui. Uma rodinha muito bonitinha. Aro 13. Pina usada do LOP. Então, está aí. Para quem não pode fazer conta igual eu. Não está podendo comprar um carro mais novo. E precisa ter um carro confiável. Um carro inteiro. Um carro apresentável. Está aí. Este Gol CL do motorista Leandro Ferreira. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like. E deixe o seu comentário. O que você acha do Gol Quadrado CL 1.6, motor CHT? Deixe o seu comentário agora nos comentários deste vídeo. Um forte abraço para você. E até mais! Tchau! 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 Tchau!